E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo estife, arranco todas as suas grifes, certeiro Baixa agora, para tudo, baixa agora, e é nóis também, um outro abraço, fui! E aí galera, beleza, aqui tá falando a Patife, no vídeo de hoje eu quero trazer um jogo muito foda pra vocês É sério, é muito legal, tava na home da Steam, eu comprei, na Steam ele tá por 20 e poucos reais na G2A, tá por 14, tá 24 na Steam, 14 na G2A Então eu vou deixar o link da G2A aí na descrição pra você comprar também, tá bem mais barato, o jogo é muito bom, mano Ó, o jogo se chama Disc Dodgeball, e é um jogo de queimada, ou queimado, não sei de que cidade você é, cara, cidade se chama de um jeito Mas é, é muito louco, farsa, se liga, ó, tô aqui com o meu time, nós somos robozinhos, né, obviamente tem um cenário, mano, maluco Uma música eletrônica boladona, como vocês estão podendo ver aí, e aí começou o joguinho de queimada aqui, Lex, se liga São várias, ai, cacete, peguei, aí, consegui explodir o primeiro, mano Quando você explode alguém, o cara respawna, mas você faz um ponto, tô jogando o modo básico aqui, tá Tem um multiplayer, eu tô jogando com o bot, porque eu ainda estou tre... Ai, caralhão Agora o meu time é azul, eu tenho que tomar atenção, até agora pouco eu era o time vermelho Caralho, a bola tá desviando muito, mano Ai, sai daqui, ai, não, filho da puta, ele pegou, nossa senhora, eu desviei por muito pouco Na verdade, nem desviei, né, ele errou, deixa eu dar um boost pra cá A gente tem boost, salto e alguns itens pra pegar pelo mapa Peguei Fireball, agora ninguém pode dar cash nas minhas bolas se quer pegar lá no ar, né Caralho, tá frenética essa partida, mano, a última partida foi bem mais fácil, que era um cenário mais tranquilo Esse cenário é muito aberto, mano As musiquinhas são muito boas, mano, o jogo é muito frenético, caralho, eu tô muito pirado nisso aí É muito divertido Ah, filho da puta, errou Ah, errou Ai, filho da puta É muito legal, é muito legal Eu, quando era pivete, eu adorava jogar queimada, adorava Eu era realmente, eu era até que bom nisso Porque antes de eu ser gordo, eu já fui magro, sim Então era difícil me acertar, eu pulava, desviava Era muito da hora, velho Aí, caralho Olha o outro, um, errei, cuzão As músicas, ah, filho da puta Matei e morri, velho Dei uma bolada e tomei Cadê eu? Ah, tá, spawner já falou, caralho, acabou as vidas? Na outra eu morri só uma vez, nessa aqui eu já morri duas Eu já tava preocupado já, jovens Olha, opa, acerto, o bot, errei o bot Deixa eu pegar aqui o bônus Peguei o pogo jump Caralho, pogo jump deve ser engraçado isso aqui Olha, ah, eu errei, velho Filha da puta Olha, ó, cuzão Ele tentou em mim, velho Pera, é muito difícil, tem que se movimentar muito bem Quando você menos espera Ah, se distraiu, leque Se distraiu, leque Deu um mid-air ali Cara, tem o modo arcade também com arena Eu vou ver se eu trago vocês Que da hora, leque Você não tá Uh, cuzão Com shield O shield é foda, velho O shield dá essas frustradas master na gente Ah, mas quase acertei Deixa eu ver aqui Tem esse Peguei huge balls Agora quando eu pegar uma bola vai ficar gigante Que da hora, tio céu Cê é louco Cadê? Deixa eu pegar aqui É legal que as bolas ricocheteiam também, né Então o ricochete também dá conta Ah, cuzão Ele chegou antes de mim Como, velho? Que mentira Não, mas tô uma bolada na jaca ali também Tô com shield Ah, quando a gente spawn Ô, garoto Vacilou Dá umas costas pra mim ali Olha, olha, olha Olha, olha Pá Oh, my Ai Puta merda Pega o item Peguei super boost Da hora Deixa eu pegar aqui a bolinha Pega Ai, errei Peguei no ar Dei cast no ar Ai Uh, garoto Errei feio ali Mas beleza Ai Cacete Mas é muito insano Isso tá muito insano, jovens Ó, se tiver bastante joinha É bastante favorita A gente traz mais Umas partidas diárias Que nem no No Rocket League e tal Eu espero de verdade trazer Porque, mano Isso aqui é muito legal, velho Caralho Eu nunca pensei que eu fosse De verdade Tanto jogando Queimar Ai Eu lembro que tinha um joguinho De Game Boy Que eu adorava também Era de Dodgeball Super Dodgeball Whatever Mas esse aqui é muito bom É muito Frenético Tem o Let's Hit Você vê a bola de ar Que eu Eita, cuzão Bom, acabou a primeira partida No lugar de ir pra outra partida O que eu vou fazer Peraí Eu vou lá pro menu Porque eu quero mostrar pra vocês Tem o meu modo arcade Que ele é bem legal Ele dá uns slow motion bacana Só pra vocês conhecerem o jogo Afinal de contas Se eu não for trazer Mas o jogo pelo menos Vocês vão conhecer Mas, cara É muito bom, né, velho Essa parada dos robozinhos Desse cenário A princípio Quando eu vi eu achei estranho Eu falei Puta Podia ser um jogo mais básico Mas, mano Eu acho que não Ficou legal pra caralho Assim Dá uma pegada muito diferente Né, velho Ô, filha da puta Tá Vocês tão vendo que tá X1 aqui Eu e o brother, né Fica bem mais difícil de acertar Porque não rola uma cagada Não rola Opa, dá turbo E é bem difícil o modo arcade Tá Só pra avisar Ah, cara Ai, ai Bosta, ele pegou Ô, cuzão Ô, garoto Ó, e cada hit que eu dou Pega slow motion Só que a partida continua Isso que é mais legal Ó, então se liga Ô, my O que que foi isso, diabos? Foi épico Pela rampinha Caralho, lá vem Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Ô, peguei no ar, leque Aí já era Pegou no ar, já era, né Olha agora, olha agora Olha agora Ó, ó, ó Uh, cuzão Deus, eu acho que a parede apareceu na frente ali Não Vai, joga, joga, joga Uh, errei Calma Ah, bosta Errei feio Se eu seguro o botão do clique Eu arremesso Nossa, que cagada, velho Se eu seguro o botão do clique Eu arremesso mais forte, tá? Ai, caralho O maluco passou, mano Por cima da bola, velho Ai, cacete Cacete Ah, garoto Mano, é da hora Quando você manda uns double kill Ainda no slow motion, velho Fica da hora pra caralho Lé, que eu tô muito bom Nisso aqui, velho Vamos pro próximo level aí Ah, eu posso comprar Alguns itens Fast short Fast short Não, não quero nada ainda Não quero nada Foda-se, vai Dá pra jogar mais uma rodada Sem comprar nada ainda A gente tá com 105 dinheiros E, cara Esse botão arcade É muito legal, velho É bem divertido também Ai, cuzão Caralho, ricochete aí Já peguei o bagulho Overkill ali Ai, que caralho A bola quicou, velho Tenho 5 vidas pra ir O mais longe que eu conseguir É lógico Que cada dia eu vou trazer uma coisa Dias que eu trouxer partida Eu vou trazer partida Dias que eu trouxer Ah, cacete Errei feio Mas foi quase, hein Dias que eu trouxer arcade Vai ser só arcade Se virar uma série no canal Se vocês não odiarem o jogo Eu, particularmente Eu achei muito irado Eu gosto muito desse negócio Da discoteca As coisas brilhando e tal Podia ter um esporte assim, né, mano? Caralho Imagina as pessoas real Ah Filha da puta Cair no pé do cara, velho Esse mapa é muito difícil, mano Tem 3 andares de mapa Ele dificulta bastante Da gente acertar a bola no brother Mas tudo bem Pegamos aqui um negocinho Eita, cuzão Deu no éngulo que eu queria, velho Ai Caralho, os caras estão tocando a bola ali Você viu, mano? Eles estão com puxa Eles estão voando Caralho, eu preciso pegar uma bola Pera Tem bola aqui, ó Ai, ai, cuzão Ah, errei Opa, peguei Mandei o catch no ar Demorou, já destruiu Ah Filha da puta De onde vem esse cara, mano? Ele veio voando Um alien Que cuzão Que cuzão Que cuzão Vamos por fora aqui, vai Cara, e o multiplayer Também deve ser legal Ainda não testei Não sei como é que eles estão Do lá Tem se tal Se influencia muito Provavelmente sim, né Vamos jogar Mano, quase um FPS Essa porra aqui Ah, Luigi Filha da puta Vem, joga Joga, trouxa Quando você tá pronto Pra pegar Até bom que o cara jogue Porque é só você não dar o clique Na hora certa Cadê, filho? Cusão Ah, garoto Agora é boss É um chefe É o flame bot Caralho Então não vai dar pra dar catch Nas bolas dele Com certeza Porque ele tá em Ah É isso mesmo Ah Cusão Caralho Tá bem difícil, jovens Mano, isso aqui é muito legal Parça Você é louco Ah Ele tem vida Ele tem vida Eu tenho que dar 4 boladas dele Corre aqui Faz zigue-zague Pra não levar bolada No brioco Beleza Ó, o flame bot Tá ali, ó Ele travou Ele travou Ele travou Aproveita que ele bugou O flame bot bugou, parça Bugou Nossa, eu passei só Porque ele bugou Foda-se Foda-se Vamos pra mais um nível Um vídeo assim Vai ganhando Um tamanho bacana Pra virar vídeo Agora foi Ó Opa Ah Peguei a bola no ar ali Ah Special incoming Pogobots Os pogobots São difíceis Os amarelinhos São 13 Play Tem um aqui embaixo Ó Ó Ó Burn Nossa, eu tô muito bom Mano, caralho Eu tô conseguindo prever O meu bem de todos Aqui, ó Eita, coisão Vem aqui All Já preparei o shot Uh Garoto Ele bloqueou com a bola Véi Cusão 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 Uou E já peguei Caraca Eu tô muito bichão Memo Doido Cê é louco Esse mapa aqui é de boa Esse mapa aqui Os caras ficam muito tempo no ar E a vantagem é pra mim Oh my Caralho Tá bem fácil, né Jovens Desceu o santo Jogador de dodgeball Aqui, rapá Mano, que jogo bom Minha nossa senhora Eu espero que eu consiga convencer Algumas pessoas a jogar ele Porque ele é muito divertido Isso aqui no multiplayer Com seus amigos Imagina eu jogar isso aqui Com cinco amigos Parça Deve ser muito insano Nossa senhora Vem cá, bolinha Oh Oh Opa 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 Ople Vocês não estão me tirando Vocês não podem estar me tirando, jovens Vocês não podem estar me tirando Deixa eu pegar power Ah, não vou gastar muito dinheiro não Vai Deixa eu comprar Vai, block shield Caralho Eu tô quebrando o recorde do bagulho aqui Parça Cê é louco Ó Agora Ai, errei feio Cacete Acertei ali Peguei a bola no ar aqui E já matei outro E já Oh No slow Uh Quase peguei no slow motion ainda Jovens Meu Deus Sou muito zica nesse jogo Minha nossa senhora Opa Já peguei no ar Deu catch Ople Toma esse headshot Rapaz Que essa bolada na queimada É a que mais dói, né, velho Ah Não Filha da puta Quase me fudeu, mano Play Mano Isso é muito Divertido Eu estou assustado Dá pra jogar isso aqui Eternamente, velho Ah Filha da puta Laserbot Caralho Caralho Laserbot não headshot Ah, é boss, velho Caralho, é boss E é minha última vida, jovens Vamos ver se eu ainda consigo matar o boss com a última vida Tem umas bolas aqui em cima Eu vou Ah, não Eu caí, cacete Calma Olha o maluco que está jogando várias bolas E foda-se Agora é a hora Vem, malandro Vem, malandro Ah Nossa senhora A bola dele é muito rápida, velho Oplez Deu um hit Oplez Deu outro hit Oplez Ah Vou ir, galera Bom Deu pra ver o jogo Deu pra conhecer Espero que vocês tenham gostado Como eu falei O link pra você comprar aí na G2A Está aí no topo da descrição Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Abraço do Patife Galera Até a próxima E valeu Obrigado Obrigado